Bom dia! Na realidade, já é quase boa tarde, né? A gente acordou um pouco tarde, Analu tá aqui. Ela tava de pijama e tal, já troquei ela, arrumei cabelinho, mas daqui a pouco ela vai tomar banho. Galera, e eu acordei cedo, porque eu tive que fazer aula com minha professora. Por isso que eu acordei cedo e tô agora cansada. E Analu já tá arrumadinha assim, porque meu pai veio aqui ver ela. Aí tava aqui até agora, desceu agora pra ir almoçar. E Analu tá brincando com minhas esponjinhas, né? E eu que lute. Mas ela tá insistindo em dizer que isso aqui é quadrado, mas é um triângulo, né? Aí ela tá brincando aí. E hoje estamos começando o vlog por aqui. Hoje eu vou sair com a Isadora. Cadê ela? Aqui! A gente vai no centro comprar quase nada, mas a gente vai e eu resolvi gravar. Vou mostrar pra vocês. Se eu não conseguir mostrar muito lá, eu mostro as coisas quando eu chegar em casa. Mas é isso, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram e no TikTok, que é o mesmo, arroba. Le Feliciano tá aqui na tela. Beijo! Tchau! Da Dora está pronta. E eu também. A gente almoçou, tomou banho, fez tudo, né? Sim, sim. E eu tô com a máscara e minha carteira. Tô chamando o Uber aqui. Coloquei máscara mesmo, não fiz maquiagem nem nada, tô sem paciência. Meu look, ó. Todo ali branco. E eu já tô chamando o Uber pra gente poder ir. Gente, são duas horas agora da tarde. Eu não sei nem porque eu já tô de máscara. A Dora tava lanchando e eu já terminei. A gente fez um monte de compras, né? Mas pra chegar em casa eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, acabei de chegar em casa. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Dessa vez até comprei muita coisa. Vou começar com coisinha de farmácia. Ó, eu fui na farmácia. Gente, comprei coisinha de Analu. Vou mostrar pra vocês que eu sou a louca dessas coisinhas, né? Sempre que tenho que estar comprando. Aí eu comprei esse sabonete líquido da Huggies. Por incrível que pareça, eu nunca usei desse. E eu amo as coisas da Huggies. Deixa eu resolver comprar. Comprei esse creme de pentear aqui que a Analu já tem. Inclusive tá até ali, ó. Só que esse aqui pra Isadora. Porque o cabelo dela se deu com ele. Aí eu comprei. Comprei uma colônia pra Analu. Esse shampoo aqui, gotas de brilho. Que é maravilhoso. Uma buchinha de banho. Aí tem esse tonalizante aqui azul. Que é pro cabelo de Isadora. Que tá com duas mechas roxas, né? Mas agora ela quer botar azul. E lá também nem tinha roxa. Aí a gente comprou esse aqui azul mesmo. Da Salon Line. Pra pintar, né? O cabelo dela. Uma lojinha de acessórios. Tem essa bolsinha aqui pra Isadora, ó. Pra ela usar assim, ó, de lado. E da mesma estampa dela, que é desses bichinhos. Comprei essa aqui pra Analu. Pra usar assim, de passeio, sabe? Achei muito linda. De passeio, assim. Quando é em um canto que a pessoa vai rápido. Pra não levar uma bolsa tão grande, né? E tem um popomzinho aqui. E essa também, ó. Achei tão fofinho. A Isadora quis essa bonequinha. Que é um chaveiro. Foi bem baratinha. Ó, cadê? Cinco reais. Comprei esses três brincos aqui. Pra usar nos meus três furos. Porque eu acho muito lindo. Quando é assim, combinadinho. Mas eu tô amando os brincos que eu tô agora. Ai, eu não vou trocar agora, não. Mas quando eu quiser trocar, né? Já tenho. Comprei essa cartela de piercing. Mas no caso, eu só uso esse daqui, né? Que é o do septo. Mas... Tudo bem, né? Foi dez reais, ó. Tá até aqui, ó. Dez reais. E é isto. Porque a bolinha do meu piercing, do meu septo, caiu. Uma. Aí eu fui no centro uma vez. Só que quando eu fui, já tava tudo fechando as lojas. Aí eu não achei de septo. Só tinha de sobrancelha. Aí eu comprei. Só que a bolinha não encaixa direito. Aí, pelo menos, vou pegar esse. E acho que as bolinhas vão encaixar direito. Não vai ficar caindo. Esse batom que a Isadora viu lá. Foi oito reais. Comprei essa... Tchau, que é resinha. Deixa eu ver se foca. Ó. Ela é bem bonitinha. Aí comprei esse brinquinho aqui, de bolinha. E esse aqui, bem pequenininho, que fica lindo, no terceiro furo. Liguinha pro cabelo de Analu. Finalmente achei das transparentes. Toda vez que eu tava vendo, eu não achava. Mas eu tive que comprar as coloridas mesmo. Porque ela tava usando muito, né? Mas agora, achei dessas transparentes. E vou usar delas pra quando for pra sair. Que fica mais bonitinho. Comprei o presente do meu primo, João Marcelo. Ele fez seis anos. Aí comprei na Muniz um All Star. Igual esse meu, preto. Só que do número dele, que no caso foi 32. Comprei um mule pra minha mãe. Já já mostro pra vocês, porque ela já tá usando. Gente, eu abri a buchinha. E olha que linda que é. Tem um bichinho aqui. O Analu vai amar, com toda certeza. Foca, foca, foca. Gente, é esse aqui, ó. De todos que tem lá, eu só gostei desse. E foi exatamente da cor que minha mãe queria, né? Que ele tem esse detalhe aqui. Eu amei. E ela já tá usando, né? Porque ela vai no médico. Né, mãe? Cheguei em casa, né? E a Analu tá dormindo. Vou aproveitar pra dar um cochilinho também, porque eu tô um pouquinho cansada. Não sei, mas acho que eu vou mesmo. Então daqui a pouco eu volto pra vocês. Beijo e até já já. Olha só quem acordou. Analu, olha pra mamãe. Gente, acho que vocês percebem, né? A Analu tem várias dessas blusinhas. Que tem a blusinha e a calcinha. Eu acho que quando ela acordou. Eu troquei... Não, não mexe não, mamãe. Toda vez que ela mexe no meu ar, ela desconfigura tudo. Mas enfim. Hoje quando ela acordou, troquei o pijaminha dela, coloquei uma blusinha e uma calcinha. Aí agora ela já tá com outra. Porque pra ficar em casa, essas roupinhas assim, mais simples, é bem melhor, né? Do que roupinha arrumadinha. É mais leve. Dá oi, Analu. Fala oi. Boça. A boça? Tu quer a boça de mamãe? Fala oi. Quer abrir? Vai ver a Peppa lá? Ela tá assistindo Peppa no celular. O celular tá carregando. E muita gente pergunta se esse celular é de Analu. E não, gente. Não é de Analu. Esse celular era o meu antigo. E eu uso ele pra editar os vídeos. Porque é melhor. Tem mais coisa. Mais memória do que o meu atual. Então eu adito os vídeos por ele. E quando a Analu não tá fazendo nada, não quer brincar e tal, eu coloco a Peppa lá. Mas eu prefiro colocar desenho na TV. É bem melhor, tá? Pra crianças. Mas assim, uma coisa mais prática é o celular. Né, Analu? As coisas que eu comprei tá ali que eu vou guardar daqui a pouco. Gente, olha que lindo. Esses bonequinhos dos Trolls que foi do Mac. Eu peguei esses dois. Esse aqui foi minha irmã que pegou e deu pra Analu. E esses dois aqui foi brinde. Eu queria muitos outros, mas já saiu, né? Triste vida. E a Analu tentando ali subir na cadeira. Pode não. Mãe de menina, né? Daqui uns tempos, tá acabando com minha maquiagem. Quero empatar. Né, dona Analu? Tá mexendo na maquiagem de mamãe? Hum. Ela é apaixonada nas esponjinhas. Que eu nunca vi. Nunca... Ó, eu vou dar aquela que ela mais gosta. Que é essa daqui. Que ela tava mexendo hoje. Olha, mamãe, essa. Quer? Brinca com essa. Chá bom e mamãe guarda essas coisas. Fez um escândalo agora por causa desse pirulito. Chorou, chorou. E, gente, o pirulito... Deixa eu dar uma, tá? É de forma de metal. É seu, é seu. Ela não vai pegar, não. É sua chata. Ela fugiu do pirulito dela. Oi, gente. Estamos no outro dia. Eu tô morto. Recusem a situação do meu cabelo. Eu tô muito cansada. Já são uma hora da tarde. Mas a Anaval acordou cinco horas de amanhã. Quem me acompanha sabe que a Anaval só acorda tarde. Aí quando ela decide acordar cedo, é muito cedo. Porque, meu Deus, ontem eu trabalhei demais. Editei muitos vídeos. Fiz várias coisas. E aí eu fui dormir uma hora. Foi até cedo pra hora que eu costumo dormir. Amanhã ela acordou de cinco. Tava morta. Aí quando foi umas oito horas, dona Lena, a moça que trabalha aqui, pegou ela, brincou com ela, ajeitou ela. Colocou ela pra dormir. Aí, graças a Deus, consegui escusar um pouquinho. Agora eu vou almoçar. Ela continua dormindo. E vou almoçar. Porque de três horas eu tenho drenagem pra fazer. E aí eu vou lá e tal. E eu vou mostrar pra vocês. Vou almoçar agora, gente. Trouxe aqui pro quarto. Prefiro vou almoçar na mesa, né? Mas hoje a Anaval tá dormindo ali na minha cama. Que tem embaixo da minha. Aí eu vou almoçar aqui mesmo. Temos um neném que acordou e uma mamãe quase pronta. Vou com essa roupa aqui, ó. Coloquei uma calça jogger. E a blusinha amarrei aqui. Vou arrumar só o meu cabelo que tava daquele jeito. Tá só pela graça. A Ana Lu já vim mexendo as minhas coisas aqui, né, bonita? Gente, tô pronta. Esperando o Uber. Ana Lu, passou um batom. Tô esperando o Uber. E a Ana Lu não deixa eu gravar, né? Mas... É isso. Tô com minha máscara aqui, minha bolsa. Talvez eu encontre a Gabi depois que a gente tem umas roupas pra pegar que a gente comprou. E é isso. Gente, cheguei em casa. Eu fui lá no estúdio, né? Da outra vez eu fiz desdrenagem. Dessa vez eu fiz um detox corporal. Se vocês estiverem escutando coisas, a minha mãe e meu padrasto brincando com a Ana Lu. Aí eu aproveitei pra encontrar a Gabi que a gente foi pegar umas roupas que a gente pede em uma loja. Tava até provando aqui, ó. Uma das roupas foi esse body aqui. Ele é um body reto na cor azul. Aí eu pedi o azul e pedi esse vermelho aqui. Que é igual. E pedi esse vestido que eu vou provar agora pra ver se fica bom. Espero muito que fique bom porque na modelo ficou bom, né? Em mim tem que ficar. Olha só, gente, o vestido. Não sei se eu gostei. Ó, ele ficou assim. Tem um varal aqui do nada, mas é porque a minha mãe é doida. Acho que ficou bom, né? Não sei. Tô agoniada com meu cabelo hoje. Agora eu tenho um vídeo pra editar pro Instagram. Tem algumas coisas pra gravar pra lá porque eu já não gravei quase nada. Mas é porque passei o dia praticamente fora, né? Mas é isso. E eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Então se você gostou não esquece de deixar aquele like porque isso me ajuda muito. Ao YouTube tá recomendando meus vídeos para outras pessoas também. Se inscreve aqui no canal que ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram e no TikTok que é o mesmo arroba. E eu tô sempre ativa por lá. tanto por um quanto pelo outro. Então é isso, gente. Um beijo e obrigada por ter assistido até aqui. Tchau.